Um clima de sonhos se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, tudo é igual. Os velhos amigos irão se balançar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido do velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de sempre falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, um abraço que for o melhor presente. É sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Tem a ver com o que a gente estava falando no começo, né?